E aí galera, vídeo novo pra vocês e nesse vídeo eu vou mostrar quais as diferenças entre PX1 e PX2. No meu caso aqui eu tenho um PX1 Connect e um PX2 Connect, mas tanto o PX1 Connect quanto o PX2 Connect tem as mesmas configurações que o PX1 Pro e o PX2 normal. A única diferença mesmo é a interface Bluetooth, é poder fazer as configurações via smartphone ou tablet a partir de um aplicativo, que no caso é esse que está na minha mão. Você pode baixar esse aplicativo na Google Play Store ou na Apple Store com o nome Expert Electronics. Mas então vamos lá. Tô aqui com o PX1 nas minhas mãos, ele possui 4 canais de saída, 2 canais de entrada, positivo, negativo, remote em, remote out. Ele é a mesma carcaça tanto no PX1 quanto no PX2. A única diferença aqui, que eu vejo do lado externo dele, é o botão juratório, o encoder, que no caso do PX1 não tem, no PX2 lá tem, e o adesivo mesmo. O resto é absolutamente igual. Agora vamos para as funções. Cada um aqui eu tenho roteamento de canais, multi, fase, ganho, limiter completo, delay, equalizador de canal paramétrico. Isso aqui é novo nas últimas versões do PX1. O PX1 Pro já tem. E o crossover, com cortes de 6, 12, 18, 24, Butterwolf. Doze linguists really, 24 Linquids really, 36, 48, 12 BSL e 24 BSL. HPF e LPF. Tem o equalizador gráfico aqui, com 15 bandas de equalização. O custom que salva todas as configurações, no caso o preset. Três custom, três presets. E o gerador de ruído rosa. gerador de pink noise com ganho. Então essas são as funções do PX1 Pro e do PX1 Connect, que no caso são as mesmas configurações. Agora vamos para o PX2. Deixa eu afastar o PX1 aqui. No PX2 eu tenho seis canais de saída, entrada, dois canais de entrada e tenho a saída flat. Ou seja, o que está aqui sai aqui. Então eu posso usar essa saída tanto para uma outra entrada, quanto para um link, certo? Eu posso linkar outro sistema aqui. Com essa saída aqui, eu saio com esse RCA e conecto na entrada de outro processador e consigo linkar dois sistemas. Tem um botão giratório aqui, que não tem no PX1, certo? Então vamos para as funções. funções. Esse aqui já tem um menu, no PX1 já entra direto todas as funções. Eu tenho aqui EQIn, EQChannel, o Custom que salva todas as configurações, o Crossover, Limiter, Ganho, Fase, Delay, Pink Noise Generator, jogador de ruído rosa, Routing Channel, que é o roteamento de canais e voltamos aqui para o EQIn. PX1. A configuração galera é a mesma, tanto no PX1 quanto no PX2. As únicas diferenças são, o PX2 possui dois canais a mais, a saída flat, o equalizador de canal do PX2, o meu já está um pouco setado aqui. O equalizador de entrada do PX2 possui 28 bandas de equalização contra 15 do PX1. E o equalizador de canal também muda, certo? O equalizador de canal do PX2 possui três frequências, tá? Três bandas de equalização por canal. No caso do PX1, uma banda de equalização por canal. Então, eles são bem parecidos, tá? Agora, qual o melhor para o meu sistema? PX1 ou PX2? Se você tiver um sistema quatro vias e vá fazer, não vá usar em estéreo, você pode usar o PX1. Você liga uma via em cada canal, faz todas as configurações e pode usar tranquilamente o PX1 com muita opção de ajuste, tá? Agora, se você tiver um sistema quatro vias e precisar fazer estéreo, você não vai conseguir, porque você tem quatro vias independentes. Então, você pode ter aqui um canal estéreo e mais dois canais, dois canais estéreo ou quatro canais mono, certo? Já o PX2, por ele possuir dois canais a mais, ele pode te dar uma versatilidade melhor, certo? Então, ele consegue fazer três canais estéreo ou seis canais mono ou dois estéreos e dois mono. Aí, você consegue configurar todo o seu sistema, tanto em estéreo quanto em mono. Se você não quer usar em estéreo, tem um trio até quatro vias, pode usar tranquilamente o PX1. Se você precisar usar estéreo ou usar o delay para cada coluna do seu grave, para cada coluna do seu médio grave, você vai precisar do PX2. Então, é isso aí, galera. As principais diferenças do PX1 e do PX2 são essas. Fiquem ligados nos próximos vídeos do canal. Até mais. Seja um expert, você também.